E agora a gente fala de carro, você vai conhecer o novo lançamento da Nissan, o Nissan Kicks 2022. Bonito, espaçoso, remodelado e confortável. Este é o novo Kicks SUV da Nissan, apresentado durante este evento em Ribeirão Preto. Nós quando lançamos o Kicks nas Olimpíadas, já começou sendo um sucesso, foi se concretizando esse sucesso e nós observamos no lançamento desse novo modelo, o sucesso é pleno. Nós já estamos com um volume satisfatório de vendas, estamos com pedidos já na fábrica desse modelo. Então é a prova que a Nissan acertou nesse modelo SUV e o mercado também entendeu que é a hora de comprar SUV. O carro é um dos grandes sucessos de venda da Nissan nos últimos anos. O novo modelo chega mais imponente e tecnológico. A câmera de ré 360 graus é um entre vários diferenciais. Ele tem um sistema de multimídia mais eficaz, maior. Ele tem um sistema de alarme de colisão traseira, que é extremamente interessante para estacionamento em mercados, shoppings e tudo mais. Ele continua com o câmbio CVT, que é o melhor câmbio automático do mercado. A câmera 360, ela dá uma facilidade no usuário para manobras. Você tem uma visão periférica ao redor do seu veículo. Você tem uma câmera também muito focada na traseira, que dá uma visão muito grande na traseira, na dianteira. Ou seja, o carro, você tem total visão paralelamente ao que acontece na traseira. Você tem a câmera na lateral, mostrando tudo o que acontece ao redor do veículo. O Kicks está sendo vendido em várias cores e três versões. Essas versões começam aí na faixa de 85 e vão até a faixa de 115 mil reais. Tem a versão de entrada, nós temos a versão intermediária e nós temos a versão exclusiva, que é hoje o carro-chefe de vendas do nosso segmento, que vai ficar na faixa de 115, 118 mil reais. Outra característica marcante do SUV da Nissan fica por conta da economia de combustível. É um carro que hoje você vai fazer em torno de 7,5 a 8 quilômetros com litro de álcool dentro de uma cidade. Você pega uma cidade como Ribeirão Preto, cheia de semáforos, cheia com trânsito intenso, você fazer entre 7,5 e 8 com litro de álcool é extremamente satisfatório. Esse consumo vai para 12 na estrada, 11,5 a 12 na estrada, então é um carro que realmente é extremamente econômico. Os interessados podem comparecer à concessionária na Avenida Presidente Castelo Branco, 1235, no Parque Industrial Lagoinha, em Ribeirão Preto. Com o design arrojado, o Kicks chama a atenção pelo desempenho, pelo custo-benefício e também pela beleza. Pelo que você vê por aí, pelo preço que ele tem e pelo que ele oferece, pela tecnologia embarcada, nós temos aí um carro ideal, um carro perfeito para o público masculino e feminino. Obrigado.